O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como repugnantes as atitudes do ex-deputado federal, Roberto Jefferson. Preocupa-nos quantos fatos desses, a todo instante, acontecem com as mulheres Brasil afora, sem que tenhamos conhecimento. Puni-los e calá-los é obrigação moral das instituições, principalmente da justiça penal. O Estado Democrático de Direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio. Flávio Bolsonaro disse que repudia qualquer agressão à policial. Deixo aqui minha solidariedade aos policiais federais feridos e espero que estejam bem. A senadora Elisiane Gama questionou como alguém em prisão domiciliar mantém um arsenal com fuzis e granadas. É inadmissível, agiu certo o STF. Eduardo Girão declarou que um erro não justifica o outro. Mesmo com descabido o voto da ministra Carmen, pró-censura, disse ele, desrespeitando nossa Constituição, ninguém deveria agredi-la. A prisão de Jefferson, um inquérito ilegal, é mais um abuso do ministro Moraes. Mas o usar da violência, e ainda contra forças policiais, é criminoso. Soraya Tronik disse que houve intervenção do Poder Executivo no episódio. Maculou o local do crime. Permitiu tempo para destruição de provas antes da busca e apreensão. Subjugou o Poder Judiciário. O senador Flávio Arnes se solidarizou com os policiais atingidos e repudiou a violência e o desrespeito às instituições. Já o senador Rodrigo Cunha disse que não se pode tolerar nenhum tipo de violência, porque a barbárie nunca deve ser a regra. Coragem não é se armar e sair atirando, mas respeitar as leis e as instituições, disse ele.